Olá, meus amores. Bom dia. Bom dia. Where we are going today, vida? We are going to Schalkeweig. Schalkeweig. Nós estamos indo agora passear. Nós vamos na loja H&M. A Vanessa nos falou que lá tá de promoção, que a loja vai fechar, que as roupas de bebês estão de 2 euros, então a gente tá correndo lá. A roupa de bebê da H&M por 2 euros a gente não pode perder. Então eu espero que a loja ainda esteja aberta. Nossa, a princesa tá mimindo. Lá de fora tá escrito outlet promoção. Então eu acho que essa H&M aqui é sempre um outlet. Eu fico perdidinha, é muita coisa pra olhar. Eu vou parar um pouquinho, respirar e ver se eu encontro roupinhas pra Olivia. Camisetinhas, 4 euros. 2 euros. Calça e blusinha por 7 euros. Eu acho que eles são muito bons. Sim. Só um pouquinho, assistindo as roupas. Oi, princesa. Olha esse conjuntinho pra menino. 10 euros. Vamos descer agora pra ver a parte masculina e feminina. E nós encontramos algumas coisinhas legais pra Olivia. Achei bonitinho. A Vanessa, que eu falei, é essa aqui. E ontem ela me mandou mensagem. Joyce, eu descobri um outlet. Você tem que ir lá hoje. Já amanheci aqui, né? E eu também. E aí eu dei de cara com ela. E ela tem um nenenzinho, o Olivier, que nasceu no mesmo hospital que a Olivia, uma semana depois, com a mesma midwife. Oi, príncipe. Oi, menino. Oi. Tchau. Aqui é um lugar legal. É tipo um shopping, um mini shopping, bem pequeno, que tem várias lojas. Vamos. Vamos. Vamos, meu amor, comemorar o Dia do Rei. Nós estamos indo agora pra cidade comemorar o Dia do Rei. porque hoje todo o país está em festa. Nós já temos vídeo aqui no canal, mas esse ano, esse dia tá mais que especial com a Olivia. Não é, meu amor? Sim, nós vamos ver como está em Blumenthal. Ano passado, nós celebramos o Dia do Rei em Amsterdã, mas é uma muvuca, vocês viram no vídeo. É multidão de gente. então esse ano com a Olivia, nós vamos ficar aqui por Blumenthal, que a cidade é bem pequena, não tem aquele tumulto de gente. O tempo também tá frio, tá chuvoso, então assim, com criança, é melhor a gente ficar próximo de casa. Agora o Micos tá aqui pra filmar, vocês veem como que é difícil. I really want to help, but... Falei, Micos, não precisa ajudar, porque aí vocês veem como que eu faço quando eu tô sozinha. Encaixo direitinho, pronto, encaixado, coloco a capa de chuva, porque aqui tá chuvoso e ventando. Gives it a little bit more warm for her. Yes. Aqui venta muito, então a gente coloca a capa. Quando a Olivia tá pronta, eu fecho esta parte do carrinho. Muito forte, madame. coloco dentro da bicicleta. Ligo a bicicleta. Aqui fica a bateria e aqui a velocidade. E aqui tem um sinalzinho que eu aumento a velocidade. Olivia tá aqui esperando pra ir passear, não é, meu amor? Yeah! Papai abriu o portão, vamos. logo a tchau um o o o oh o o i o o i o o ''i'' I... As pessoas estão nas ruas vendendo coisas usadas Olivia está adorando o passeio Espíder-Mas e Transformers O que você quer? Water E o dia do rei foi muito bom Porque esse ano nós temos a Olivia Foi bem tranquilo Porque os outros anos a gente sempre ia Para Amsterdã, para cidades maiores E é muita muvuca É muita gente Então agora com a Olivia a gente prefere ficar Mais próximo de casa Então nós ficamos aqui em Blumendal mesmo Não teve muita coisa Igual Amsterdã é muita música É muita gente É muita coisa na rua para você comprar Aqui foi bem tranquilo As crianças estavam vendendo roupas Brinquedos usados Porque esse dia do rei é o único dia Que as pessoas podem vender coisas Usadas nas ruas Então é muito interessante Porque assim as crianças aprendem a valorizar o dinheiro E os holandeses eles já vão crescendo com essa mentalidade Que não é preciso comprar somente coisa nova Eles gostam muito de reciclar aqui na Holanda Eles gostam muito de brechose Então é bem popular aqui E esse dia do rei é o dia em que as crianças Podem vender os seus brinquedos usados Coisinhas que eles não usam mais Para eles começarem a aprender A usar o dinheiro A valorizar o dinheiro E ter muita diversão Porque as crianças adoram E os pais ficam junto com eles Então é a família toda participa E uns anos será a Olivia Vendendo as coisinhas usadas dela Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Ficou bem simples Mas feito com muito carinho como sempre Me acompanhe nas redes sociais Eu estou todos os dias lá no Instagram Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau